Ao programa de rádio A Voz do Brasil, a presidente da CAPES falou sobre novas áreas do conhecimento incentivadas pelo governo federal e sobre o reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado anunciadas na semana passada. O reajuste dado nesse momento não cobre essas perdas de 10 anos, mas já representa um passo significativo de a gente começar a recuperar parte dessas perdas. E o que a gente espera também é que no futuro próximo a gente tenha um mecanismo mais estável, mais confiável de promover esse reajuste de forma mais frequente. Nós estamos ampliando bolsas para todas as áreas do conhecimento das ciências exatas, das ciências da vida e também das humanidades para lidar com esses problemas complexos que nós temos, nacionais e globais.